Um ciclista morreu hoje à tarde após ser atropelado por um carro na rodovia Cândido Portinari, próximo a Jardinópolis. O jovem chegou a ser socorrido pela concessionária que administra o trecho, mas não resistiu. A repórter Raquel Ribeiro tem mais informações. Segundo familiares, o jovem tinha o costume de pedalar nesse trecho da rodovia Cândido Portinari, local onde já foram relatados inúmeros acidentes. O motorista parou para prestar socorro à vítima. Ele passou pelo teste do etilômetro e não foi constatado embriaguez. Ele não se feriu. O jovem morreu no local. A pista precisou ser parcialmente interditada pela polícia rodoviária. A perícia esteve no local e deve investigar as causas do acidente. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.